Vai, vem, vai lhe dar a faixa Lista, tá aqui, tá aqui Passa, 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 passa Passa, 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 vai Vai, vai, vai trabalha Aí, aí, trabalha Aí, aí, trabalha Aí, aí, trabalha Aí, aí, aí Baixa, lhe dá anel Come, vem, anel Baixa, vem, anel Lista, anel Vai, vai, vai trabalha Vai, vai trabalha Vem, an territory Vai, vai, bbla, vai Vai, bbla, Vai, bbla, bbla Mantela, mártela Mantela, mártela Doi, dois, un, dois Um, dois, dois, um Tchau, tchau.